Aquela casinha de parede de taipa A simplicidade do homem do campo Que sofre tanto, mas nada lhe inveja Água na cisterna, não tem nada encanado Aquela invernade, onde tudo ficou Hoje vivo na cidade, não sei quem eu sou Parede de concreto, vejo a minha frente É muito diferente, subo de elevado Três que só rodam, superlotados E o povo apressado, querendo chegar Assim vai o tempo, a gente envelhece E até esquece, de um dia a volta Reza de doação, na má realidade De um povo do sertão, que veio pra cidade Mas há sempre um desejo, sempre o desejo Vontade não falta, de armar a sua rede Na casa de taipa Mas há sempre um desejo, sempre o desejo Vontade não falta, de armar a sua rede Na casa de taipa Mas há sempre um desejo, sempre o desejo Vontade não falta, de armar a sua rede Na casa de taipa Mas há sempre um desejo, sempre o desejo Vontade não falta, de armar a sua rede Na casa de taipa Aí Samuel, menino de rua, aqui é o Frank H.A. Te desejando todo sucesso, nesse trabalho bonito Na casa de taipa Mas há sempre um desejo Vontade não falta, de armar a sua rede Mas há sempre um desejo Vontade não falta, de armar a sua rede Mas há sempre um desejo Vontade não falta, de armar a sua rede Mas há sempre um desejo